Eu sei que o mundo ele abalou, porque o som ele criou Longe daqui Onde mora minha garota, há um lugar Onde a minha paz corre solta Você não sabe bem, por não ter paz no seu coração, não Você vai ver, dê uma chance pra amor Vai te conquistar, você vai perceber que é bom Vai te enlouquecer, não vai querer se perder Baby, dê uma chance pra amor Baby, dê uma chance pra amor Baby, dê uma chance pra amor Agora sim Estou gostando de ver Esse louco amor Que não para de crescer Vai te idolatrar Não vai querer esquecer Baby, dê uma chance pra amor 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 Baby, dê uma chance pra amor